Ele não é o herói que a cidade quer, ele é o herói que a cidade precisa, ou mais ou menos alguma coisa desse estilo que eu não lembro Quando a noite está mais sombria e as pessoas precisam de ajuda, que surge o modpack do Batman para o seu GTA 5 Senhoras e senhores, estamos aqui com mais um vídeo de modos, galera, mais um texture pack Eu vou colocar todos os links aí na descrição, inclusive para ele funcionar é ideal que você tenha um mod menu do Jedi Josh, que é um mod menu diferenciado Também vou deixar o link aí na descrição E sim, galera, estamos jogando hoje aqui GTA 5 no PC, além dos 60 frames por segundo, com o modpack do Batman, galera Estamos aqui com o Batmobile versão esportiva no lugar do Jinka Jester, que estava aí, para quem não viu no último mod, o carro do Corinthians e não sei o que E agora vamos para a skin, galera, a skin é o seguinte, ainda não existe modelagem 3D para dentro do GTA, né? Os modders não conseguem modelar e colocar as suas modelagens dentro do GTA ainda Porém, conseguem sim brincar com as skins, galera, com o skin pack do bagulho Então eles conseguem modificar as aparências, as texturas, é por isso que a gente pode agora ter o carro com logos do Batman e coisas do estilo Como vocês estão podendo ver, ó, de alguns ângulos, velho, fica extremamente foda o Batman Se a gente colocar no modo primeira pessoa aqui, a gente tem mais alguns detalhes, né? O carro é amarelo e tal E olha aqui na câmera mais próxima, olha ele ali dirigindo O Batman foi colocado no lugar do Trevor, galera Pois é, como o meu brilho é muito alto, dá para ver, por exemplo, uma certa diferença de tonalidade no cabelo Mas é porque não é uma máscara isso que a gente tem no rosto Isso aí é uma pintura, né? A skin do Trevor repintada, repintada de preto com o formato da máscara E o cinto amarelo e tudo mais Eu não quero estragar muito a fantasia da coisa Mas então estamos aqui de Batman E como eu falei, é um skin pack, né? Então a modificação aqui que temos neste skin pack É apenas a questão da aparência São dois Batmans que vem Um deles é o Batman, o Batman clássico, né? Com o cinto amarelo e tal, com os detalhes todos em preto, com os detalhes amarelos E vem mais um que eu vou levar até a gente agora Pera aí, galera, é o seguinte Vem dois skins, tá? Na verdade eu vou colocar dois Eu baixei dois skins separados para a gente ver os dois Um desse Batman clássico E também tem o do Batman Beyond O Dica Jester ficou simplesmente sensacional O preto com os detalhes amarelos, né? Eu lembrei muito do Montalvão com esse mod aqui Depois eu tenho que passar para ele, ver se ele vai gostar, né, mano? Tá, como eu falei, então é mod só de skin Então, na verdade, o seu jogo Ele... a única diferença nele realmente vai ser a aparência do Trevor Quando você colocar ele, tá? É muito importante que antes de você instalar Você faça o backup, beleza? E lembrando, né? Modificou, não importa o que você modificou Não entre no GTA Online nunca, pois pode dar merda Tá bom? Eu estou aqui tranquilo com o Trevor Eu preciso pegar uma... um... Deixa eu ver se eu acho Para mostrar já para vocês, galera Vamos ver o seguinte, ó Eu vou trocar aqui de Batman, né? Isso aqui é só realmente para mostrar o modpack aí Para vocês terem uma noção de como fica Mano, fica bonitão para caralho E para quem quer fazer machinimas E para quem quer tirar fotos, né? Do Batman em Los Santos Cara, já quebra um galho muito foda No geral, quando você for tirar fotos ou gravar vídeo E quiser realmente passar essa impressão de Batman O ideal é que você aumente... Eu acho que talvez você vai ter que aumentar bastante o contraste da sua imagem E diminuir um pouco a saturação, né? Então vai ficar mais preto e branco, mais escuro na imagem E aí vai passar melhor a impressão de que é o Batman Sem aquelas falhas tipo do cabelo e tudo mais Beleza, pessoal? Eu vou procurar... vamos ver Eu estou aqui com o mod menu Deixa eu desligar o Batmóvel aqui por enquanto, né? E a gente vai aqui só para mostrar para vocês como que o mod menu está funcionando E esse mod menu aqui, a parada dele é que ele tem... É que ele travou, né? Essa é a parada dele O meu mod menu travou Então, oficialmente, eu vou precisar aí... Resetar o jogo, pessoal Então, segurem aí que eu já vou trazer agora a próxima skin Bom, galera, voltamos E agora com o Batman Beyond, galera, né? Que é com o morcego vermelho e quadricular É mais retangular Mais reto, né? No peito Eu vou tentar modificar... Trabalhar em cima da imagem Para que o contraste dele e a saturação fiquem mais escuros E ele passe mais a impressão de aparência do Batman Mas, como vocês podem ver aí, realmente é só mais uma mudancinha na skin, né? É só uma segunda roupa de Batman Como eu falei, para quem quer fazer machine, mas para quem quer brincar É realmente bem divertido Toma uma cotovelada na cara do Batman Beyond de meia... De meia tigela! E esse carro aqui, se você quiser, é só você pegar os detalhes dele e modificar para vermelho Com exceção da pintura externa aí, os símbolos do Batman dos morcegos não vai dar para modificar, né? Mas você consegue, pelo menos, os detalhes Colocar aí o neon vermelho e tal Já vai dar uma outra aparência E é assim, pessoal Vamos terminando mais um modpack Dessa vez um modpack de super-heróis O modpack do Batman Eu vou colocar todos os links na descrição, tá? Os links separados dos autores originais Se o seu encontrar, né? Pelo menos está no site do GTA 5 Mods lá E para que você possa baixar e colocar no seu jogo também Lembrando, nunca é recomendável colocar o mod no GTA por N motivos Para não crashar o seu jogo Para não fuder o seu online Então é muito importante que você faça sempre um backup E lembre-se que você faz essas coisas por sua conta e risco Beleza, pessoal? Então é isso aí Queria agradecer a todos vocês que assistiram Espero que não gostaram mais do modpack E se você tiver alguma sugestão de modpack que eu posso trazer aqui para o canal Não esqueça de deixar aí também nos comentários Que eu vou atrás, corra, instala aqui E a gente faz o teste juntos Beleza? Então é isso aí, pessoal Não esquece seu joinha pelo Batman Eu espero vocês na próxima Um abraço do Patofi Até lá E valeu!